Promover o envelhecimento de qualidade é o intuito de políticas públicas que pretendem garantir direitos e bem-estar aos idosos de Jacareí. Para que este objetivo seja atingido, o programa 60 Mais Saudável realiza ações intersetoriais em favor da longevidade com qualidade de vida. O programa 60 Mais é para fortalecer as ações das políticas públicas. O que é isso? Então assim, foi feito um diagnóstico em 2021, foi feito um diagnóstico do município onde deu início a um programa Cidade Saudável. Que foram identificadas várias demandas e várias iniciativas que já favoreciam a longevidade da vida e uma qualidade de vida da população. A necessidade de um olhar mais atento ao público idoso se faz cada vez mais imprescindível com o passar do tempo. Segundo dados do IBGE do Censo 2022, 16,98% da população de Jacareí é idosa. Cada vez maior, o público idoso demanda políticas públicas de inclusão na sociedade jacareense. Um outro conceito que nós trouxemos também para o município foi a questão da intergeracionalidade. O que significa isso? Nós não podemos pensar em políticas públicas onde nós vamos excluir a pessoa idosa do convívio das outras idades, das outras gerações. Pelo contrário, precisamos pensar no esporte onde uma pessoa idosa também esteja junto com uma pessoa de 20, de 15, de 10 anos de idade, de 40. Então isso é a intergeracionalidade. Isso é muito positivo para a pessoa idosa e isso é muito positivo para o jovem e para a criança, porque ela passa a respeitar, a conviver dentro do limite dessas pessoas. Para a Sâmia, outro assunto relacionado às ações do programa 60 Mais Saudável é o combate ao etarismo, que define a discriminação sofrida por uma pessoa por conta de sua idade. O mundo capitalista, o mundo neoliberal, estimula muito a contratação de pessoas mais jovens, considerando que as pessoas mais jovens são mais rápidas, mais produtivas. E, na verdade, várias pesquisas estão apontando que não é bem assim, porque a pessoa com mais idade, ela já tem uma experiência de mercado, ela tem uma maturidade, ela tem uma segurança que foi adquirida ao longo do tempo. Então o próprio conceito da intergeracionalidade, por exemplo, entra no próprio mercado de trabalho. Então eu preciso pensar na oferta, inclusive, de empregos, onde também tem pessoas jovens, pessoas de todas as idades, inclusive pessoas mais maduras. E, obviamente, de acordo com os perfis e as necessidades empresariais, você vai colocando as pessoas nos respectivos locais para dar o melhor resultado para a própria empresa. O trabalho intersetorial do programa 60 Mais Saudável se refletiu em pesquisa recente realizada pelo IBGE. O levantamento apontou que Jacareí ocupa a 46ª colocação entre cidades acima de 100 mil habitantes no ranking de melhores cidades do Brasil para se viver depois dos 60 anos. Para atender as novas demandas, o programa deverá estar atento e alinhado às novas tendências da sociedade. Como é que eu vejo também, Jacareí, lá na frente? Com bastante acessibilidade em termos das suas vias e também com acesso de transportes públicos, onde as pessoas possam circular pela cidade como um todo. Muitas atividades culturais e muitas atividades esportivas. E se puder também que possa ter nas diferentes partes da cidade muitas hortas comunitárias, para que as pessoas possam gerar seu próprio alimento, assim como gerar uma oportunidade de ter uma convivência com outras pessoas.